Não quero mais te ver fingindo que quer ficar comigo E quando estamos juntos tudo é tão bonito E quando dou as costas você diz que não me ama E ainda fala pros amigos que só quer meu dinheiro Que só quer satisfazer todos os meus desejos Não tem problema não, um dia você me paga Na hora que eu acordar, você não vai mais me enganar Vou espalhar pra todo mundo quem é você Você pode até se arrepender, querer que eu volte pra você Mas eu não vou querer, eu não vou querer Quando você ligar embriagado, vai chorar, vai sofrer Tá vendo aí, eu te avisei, quem deve paga E hoje quem paga é você Quando ligar embriagado, vai chorar, vai sofrer Tá vendo aí, eu te avisei, quem deve paga E hoje quem paga é você Não quero mais te ver fingindo que quer ficar comigo Que quando estamos juntos tudo é tão bonito E quando dou as costas você diz que não me ama E ainda fala pros amigos que só quer meu dinheiro E só quer satisfazer todos os meus desejos Não tem problema não, um dia você me paga Na hora que eu acordar Você não vai mais me enganar Vou espalhar pra todo mundo Quem é você Você pode até se arrepender, querer que eu volte pra você Mas eu não vou querer, eu não vou querer Quando você ligar embriagado, vai chorar, vai sofrer Tá vendo aí, eu te avisei, quem deve paga E hoje quem paga é você Quando ligar embriagado, vai chorar, vai sofrer Tá vendo aí, eu te avisei, quem deve paga E hoje quem paga é você Quando ligar embriagado, vai chorar, vai sofrer Tá vendo aí, eu te avisei, quem deve paga E hoje quem paga é você Quando ligar embriagado, vai chorar, vai sofrer Tá vendo aí, eu te avisei, quem deve paga E hoje quem paga é você Tome aí o seu troco Batista Lima Estamos juntos, minha amiga Elisa Clívia Sucesso, meu amigo João Ribeiro Elisa Clívia, 20 anos de muito sucesso, muita história Não quero mais ouvir tua voz Não ligue mais Chega de investir em nós Me deixa em paz Já desliguei você de mim Pode ir, pode ir Eu não vou voltar atrás Não quero mais te seguir Ficava com você E sem querer me apaixonei Você só quis me curtir Eu sei Eu sei Sinto um ciúme ao ver Outro com você dançar Se você não me ama Então me deixe livre pra voar É amor É amor, é amor O que eu sinto por você Pra ficar sem amor Eu prefiro te perder É amor, é amor O que eu sinto por você Pra ficar sem amor Eu prefiro te perder Eu prefiro te perder É amor Pra cantar comigo A voz linda, magnífica Valquíria Santos Não quero mais ouvir tua voz Não ligue mais Chega de investir em nós Me deixa em paz Já desliguei você de mim Pode ir Eu não vou voltar atrás Não quero mais te seguir Ficava com você E sem querer me apaixonei Você só quis me curtir Eu sei Sinto um ciúme ao ver Outro com você dançar Se você não me ama Então me deixe livre pra voar É amor, é amor O que eu sinto por você Pra ficar sem amor Eu prefiro te perder É amor O que eu sinto por você Pra ficar sem amor Eu prefiro te perder Ei, 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 ei Deixa com a loura Deixa com a loura, deixa com a loura Música linda 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 E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Ei tchau, deste valor é minha sacrifia Eu cedei 20 anos de muito sucesso Quando eu desci lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir, quando o tempo escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente, vá atrás do meu corpo Tô viajando há horas, quanto tempo demora Pra eu poder ficar louca É só você e mais nada Aceito esse amor unilateral Você e mais nada Sem ele eu fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração E o motivo é você, sempre foi você, sempre foi o fantasma do meu coração A gente brigou A gente brigou, eu tô cheia de saudade Por que que você tem tanto poder Nas minhas vontades Sei que também sente o mesmo Mas não quer dar o braço a torcer Sabe o que é que eu tô fazendo pra viver Sem você, quando lembro de você Vou beber e bebo até esquecer Te lembrar e assim vou vivendo Lembrando e bebendo, bebendo e sofrendo Até você voltar, quando lembro de você Vou beber e bebendo, bebendo e sofrendo Até você voltar, ei, que é maravilha Elisa Clívia, deixa em valor, cd lindo, vinte anos Faz mais de uma semana que é só bebedeira Parece que a farra é pra vida inteira Não sei se me cure ou se enlouqueça Mas tá tão difícil tirar da cabeça A gente brigou e eu tô cheia de saudade Por que que você tem tanto poder Nas minhas vontades Sei que também sente o mesmo Mas não quer dar o braço a torcer Sabe o que é que eu tô fazendo pra viver Sem você, diz E quando lembro de você Vou beber e bebo até esquecer Te lembrar e assim vou vivendo Lembrando e bebendo, bebendo e sofrendo Até você voltar Bebedeira só acaba se a gente voltar Bebedeira só acaba se a gente voltar Vem só minha banda com a loura Essa música linda, gostosa, maravilhosa Vem! O nome dela é Elisa Clívia Cd 20 anos Depois que conseguiu fazer me apaixonar Sabe que me tem do jeitinho que quiser Me ama e apronta e no final das contas Eu sempre perdoo e abraço o que vier Não entendo por que eu aceito Seu amor sem jeito me deixando mudar É só pra ficar do seu lado E te amar um segundo Enquanto tiver apaixonada Eu vou topando tudo Pode bater a porta na minha cara Desligo o telefone Enquanto eu falo Familhando, pisando, me aguardo E pode rir Enquanto eu choro E um dia sua sorte acaba E sua hora vai chegar Arrependido vai dizer E agora Deixei que me amava ir embora Depois que conseguiu fazer me apaixonar Sabe que me tem do jeitinho que quiser Me ama e apronta e no final das contas Eu sempre perdoo e abraço o que vier Não entendo por que eu aceito Seu amor sem jeito me deixando mudar É só pra ficar do seu lado E te amar um segundo Enquanto tiver apaixonado Eu vou topando tudo Assim vá Pode bater a porta na minha cara Desligo o telefone Enquanto eu falo Familhando, pisando, me aguardo E pode rir Enquanto eu choro E um dia sua sorte acaba E sua hora vai chegar Pode bater a porta na minha cara Desligo o telefone Enquanto eu falo Familhando, pisando, me aguardo E pode rir Enquanto eu choro E um dia sua sorte acaba E sua hora vai chegar Arrependido vai dizer E agora E agora Deixei que me amava ir embora Arrependido vai dizer E agora E agora Deixei que me amava ir embora Não, não adianta você vir Mais uma vez me iludir Com esse papinho de conquistador Já sofri demais e você fez meu coração ficar blindado Pra mim já deu, seu tempo já passou Não me siga que eu não sou novela O nosso filme já tá fora de cartaz Seu teatro já não cola mais comigo E pra você eu não volto mais Pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha, largada em casa Pra sair com os amigos, seu passado me condena Pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha, largada em casa Pra sair com os amigos, seu passado me condena Desceu de pinho, minha agenda tá cheia Todos são cachorros, só chave de cadeia Homem é tudo igual, só mudar de endereço É tudo pilantra, mercadoria sem preço Não, não adianta você vir mais uma vez me iludir Com esse papinho de conquistador Já sofri demais e você fez meu coração ficar blindado Pra mim já deu, seu tempo já passou Não me siga que eu não sou na bela O nosso filme já tá fora de cartaz Seu teatro já não cola mais comigo E pra você eu não volto mais Pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha, largada em casa Pra sair com os amigos, seu passado me condena Pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha, largada em casa Pra sair com os amigos, seu passado me condena E pode ter rolado lágrimas em meu rosto Me deixava sozinha, largada em casa Pra sair com os amigos, seu passado me condena E pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha, largada em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha, largada em casa Pra sair com os amigos, seu passado me condena Eita maravilha, essa é especialmente pra todos os meus parceiros Galerinha massa que grava os shows ao vivo Universo infinito Essa aqui com certeza é a pedido dos meus fãs Um beijo O que foi que você fez por um amor O que foi que você fez por uma paixão Ultrapassou os seus limites e chegou No universo infinito de um coração Se entregou E se deu demais Se chorou E encontrou a paz Eu vivo em pensamentos, silêncios E segredos em momentos que nem vi chegar Eu dei tudo de mim Foi assim até o fim Ele se foi e não quer mais voltar Eu fiz o paraíso Estou preciso com sorriso e alegria Pra ele não chorar Eu dei meu coração Meu violão Minha canção Pedir por Deus Pra ele não me deixar Meu amor O que você quer de mim? Por favor Não maltrate tanto assim Meu amor O que você quer de mim? Por favor Não maltrate tanto assim Eu vivo em pensamentos, silêncios E segredos em momentos que nem vi chegar Eu dei tudo de mim Foi assim até o fim Ele se foi e não quer mais voltar Eu fiz o paraíso Estou preciso com sorriso e alegria Pra ele não chorar Eu dei meu coração Meu violão Minha canção Eu pedi por Deus Meu amor Meu amor O que você quer de mim? Por favor Não maltrate tanto assim Meu amor O que você quer de mim? Por favor Não maltrate tanto assim Há quem te ama Há quem te ama Há quem te adora Há quem te chama Há quem implora o seu amor Você fez um brinquedo de amor Com meu sentimento E enquanto eu chorava Você sorria de mim E agora você Vem falar De um arrependimento E chorando me diz Que o amor Nunca teve fim Sei Que isso podia acontecer Mas É muito tarde pra rever Eu Não consegui curar Meu coração Quantas vezes chorei por você Rolando pelo chão Espero amor Que você seja bem feliz Eu também tô tentando Tentando achar Uma saída Pra o que passou Eu sei Jamais te esqueci Só não quero chorar Por você Mais nessa vida Não quero mais correr O risco de te amar E de novo ter que viver Minha galera Marça Canta Diz assim Valora E você fez um brinquedo Oh, bem feito pra você Sorria Sorria de mim E agora você Vem falar De um arrependimento E chorando me diz Que o amor Nunca teve fim Você fez um brinquedo De amor Com meu sentimento E enquanto eu chorava Por você Sorria de mim E agora você Vem falar De um arrependimento Chorando me diz Que o amor Nunca teve fim Rafa, você me conhece bem Mesmo hoje eu estando pelo avesso Você sabe Hoje eu fui O seu neném E o que me ensinasse Eu não me esqueço Me ensinou Que o respeito Não tem preço E a não me entregar Pro que vier Beber, fumar, ficar Ter endereço É a destruição De uma mulher Você sabe bem Que eu não sou assim Estou fazendo errado Tenho pena de mim Você me deixou Sem motivo algum E te procurando Eu me dou pra qualquer um Todos os meus fãs amados Será o meu castigo Não vou Não vou te ter comigo Nem quero te esquecer Oh, Rafa Rafainha, Rafael Teu beijo tem o mel Que eu quero Meus fãs lindos Repetem com a loura De novo, acima! Será Será meu castigo Não vou Não vou te ter comigo Nem quero Nem quero te esquecer Oh, Rafa 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 Rafael Teu beijo tem o mel Que eu quero voltar A bebê Agora no clima do arrocha Deixe com a loura Deixe com a loura Elisa Clive é o nome dela Vem curtir E vem dançar assim, ó É, já tá ficando chato, né? A injeção já Coisa Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de pó Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender De que dó E me engano Esse em você E diz assim, vá Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada, sabe? Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olhar pra trás, já fui embora Minha galerinha linda Beijando na boca e curtindo Esse arrocha gostoso É, já tá ficando chato, né? A injeção sabe, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de pó Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me engano Se o que dói me engano Esse em você Deixa Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te vejo Quando eu te vejo a cada chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olhar pra trás, já fui embora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olhar pra trás, a loura foi embora Alô 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 Quem está falando? Elisa Clívia CB20 anos Para os meus fãs amados Alô Alô Eu liguei só pra ouvir Tua voz Alô Eu também tava pensando em nós Você Hoje mais na noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Não fiz demais Eu só te dei o meu O meu amor Você me completa Eu te compreendo A sua flecha acerta O meu peito O seu veneno A sua ausência aperta O meu peito por dentro O teu beijo conserta O meu coração Está sofrendo Se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sabe de qual Meu jeito e meus desejos Eu bebo o teu suor Me lambuzando Os teus beijos Agora Ronaldo Da auto-escola Aliança Um grande beijo Meu querido Caicó Caicó da Schalke Alô Alô Eu liguei só pra ouvir Tua voz Alô Eu também tava pensando em nós Você Foi demais na noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Não fiz demais Só te dei o meu amor Você me completa Eu te compreendo A sua flecha acerta no meu peito Seu veneno Seu veneno Tua ausência aperta O meu peito por dentro O teu beijo conserta O meu coração Que está sofrendo E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sabe de qual Meu jeito e meus desejos Eu bebo o teu suor Me lambuzando Nos teus beijos Eu bebo o teu suor Me lambuzando Nos teus beijos Espere e não vá Espere meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Deixa o valor ativar Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você Já vai saindo um avião Já vai saindo um avião Adeus Feliz Aclívia Obrigado pelo convite Que prazer cantar com você Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo um avião Espere e não vá Agora acabou Agora acabou Me deixa falar Adeus eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo um avião Adeus Minha rainha Minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei Meu senhor Eu sou o submissor Dos carinhos seus Eu sou seu feitiço E quem te faz feliz sou eu Te amo mais que tudo Minha rainha Você já me falou Que era só minha Tu és meu rei Tu és meu rei Meu homem Tão sedutor Que me faz transpirar Com seu calor A mão costa Você é minha rainha E você é o meu rei Eu tirei tudo o que eu tinha Só pra você eu me entreguei Teu beijo quente Me afoga No lago do teu prazer O teu carinho me dobra E não me deixa eu te esquecer Com seu calor Isso aqui Minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei Meu senhor Eu sou o submissor Dos carinhos seus Eu sou seu feitiço E quem te faz feliz Sou eu Que maravilha Que prazer Meu querido Ramon Costa É encontrar você no meu CD Vinte anos O prazer é todo meu Minha rainha Lisa Clívia Você é minha rainha E você é o meu rei Eu tirei tudo o que eu tinha Só pra você eu me entreguei Teu beijo quente Me afoga No lago do teu prazer O teu carinho O teu carinho me dobra E não me deixa eu te esquecer Minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei Meu senhor Eu sou o submissor Eu sou o submissor Dos carinhos seus Eu sou seu feitiço E quem te faz feliz Sou eu Minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei Meu senhor Eu sou o submissor Dos carinhos seus Eu sou seu feitiço E quem te faz feliz Feliz sou eu Eu sou seu feitiço E quem te faz feliz Sou eu Eu sou seu feitiço E quem te faz feliz Sou eu A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares À procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho É pegar carona No primeiro disco Voador E pra amar Se desfrutar Todo esse amor Botar você no colo Pra ninar Se amar Como se deve amar Me diz o que é que eu faço Pra você acreditar Que esse coração Ainda é bar do seu lugar E não vai conseguir Se acostumar Pois sua volta chega a incomodar Congela tudo Sem o seu calor Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Venha salvar Meu coração Me diz o que é que eu faço Isso pra você acreditar Que esse coração Ainda é bar do seu lugar E não vai conseguir Se acostumar Pois sua volta Chega a incomodar Congela tudo Sem o seu calor Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Cada solidão Em minha vida Venha salvar Meu coração Venha salvar Meu coração Venha salvar Meu coração Amém